Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu nome é Carnelute Spinelli, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui nessa tarde, é lindo olhar e ver que o palco mais cheio da campus é o nosso, então obrigado pela presença de vocês, pode gritar mais Carol, puxa, puxa, foram 10 semanas, só vocês sabem o que foi o Lemonade Ultra e para nós é um prazer estar aqui hoje, fechando esse ciclo, porque em um momento de cenário econômico e político conturbado a gente está fazendo diferença, a gente está indo lá plantando e a gente está movimentando o nosso país, então para nós é muito lindo ver o que a gente viveu durante essas 10 semanas, e isso só foi possível porque tiveram empreendedores, porque tiveram mentores, porque tiveram pessoas que acreditaram nesse projeto com a gente. O Lemonade, ele é uma realização da Fundep com a Fundepar, que viu lá atrás uma necessidade de tirar dos berços das universidades a pesquisa e aproximar isso com o mercado, mas isso só acontece porque a gente tem parceiros, a gente tem co-realização, a gente tem que agradecer muito ao Sebrae, que é o nosso patrocinador principal, que faz com que o Lemonade aconteça. A gente tem que agradecer ao Sistema Mineiro de Inovação, o Novo Agro, que foi o nosso parceiro, que abraçou o projeto junto com a gente para ir para as cidades e fazer o negócio acontecer. O IEBT, que foi lá em Viçosa, que sediou e que recebeu os empreendedores com a estrutura. O Unitecni de Uberaba, que recebeu a gente de braços abertos, a Fapemig, a UFMG, o Sistema Faeng, o Inova Café em Lavras, que abriu as portas para nós e o Crite em Juiz de Fora. A gente teve pessoas, teve a Juscelia lá do Sentev, que abriu as portas e recebeu a gente, que possibilitou que a estrutura fosse cedida. O Rafael do Crite também, que nos ajudou, que foi um agente de inovação, que junto com a gente também cooperou para a operação. A gente teve o Renan do Inova Café, que está aí. Renan, que já foi Lemonader também, é um Lemonader e abriu as portas para nós e esteve com a gente, acompanhando as equipes. Então, a gente tem que agradecer muito esse pessoal. E o pessoal do Governo do Estado também, que são os agentes de inovação, Jeremias, o pessoal lá da ponta, que esteve lá, fazendo a conexão com o ecossistema para a gente poder fazer o Lemonade acontecer. E aos nossos patrocinadores, BDMG e o AZV do Sete. A gente tem alguns apoios também, o Governo de Minas, junto com a SEDECTS e a CTIT, que fazem com que esse projeto aconteça. O Lemonade é um projeto multi-institucional, multidisciplinar, e a gente só faz isso acontecer porque a gente tem pessoas que, junto com a gente, se conectam e acreditam nesse projeto. Pessoal, a gente fechou mais um ciclo, foram vários projetos envolvidos, foram várias horas de mentorias, foram mais 67 startups que passaram pelo programa. Agora a gente vai passar um overview do vídeo atualizado com mais uma camisa, que é a camisa do Lemonade Ultra. Agora a gente vai passar. E aí E aí E aí Legal. Só contextualizando, pessoal, o que foi o Lemonade Ultra? O Lemonade Ultra, a gente começou em uma conversa com, primeiramente, o Sebrae, que é o nosso patrocinador. Ele deu uma missão de nós fazermos seis edições do Lemonade durante esse ano. Só que a gente tinha uma missão de fazer dois Lemonades Full, que é o que a gente fala de dez semanas, e quatro Lemonades Pocket. E a gente viu, não, cara, a gente tem que fazer Full e a gente tem que impactar os ecossistemas. E nesse meio do caminho, a gente começou numa conversa com o pessoal da FAENG, com o Novo Agro, e a gente viu que tinha um potencial enorme de impactar essas cidades que têm uma cultura muito forte, o agronegócio, e também desenvolver outras tecnologias. Ele teve uma predominância de agro, mas ele não foi única e exclusivamente agro. Mas a gente tinha, com o principal objetivo, impactar cidades que têm uma cultura agro muito forte. Então a gente envolveu, o principal objetivo era fazer essas quatro cidades acontecer e levar a metodologia e impactar a universidade, ter conexão, impactar e incomodar os empreendedores regionais. Eu queria chamar aqui no palco, rapidamente, a Melina, que é a nossa agente do Lemonade. Opa, desculpa, pessoal. Só trazendo alguns números, foram 67 startups, foram 30 happy hours. Vocês sabem o tanto que vocês beberam, né, pessoal? Mais de mil litros de cerveja. Mas não é porque é só a cerveja. Porque a gente sabe que com cerveja, a gente se solta, a gente se conecta. E é nos happy hours que muita coisa acontece. Só para lembrar, hoje ainda tem happy hour, o ecossistema inteiro. Está todo mundo perguntando. Muita gente não veio no Demo Day, mas muita gente vai lá para conectar e para conhecer o pessoal que vem de fora e dar boas-vindas para as startups. Foram mais de 60 mil quilômetros rodados, pessoal. Acho que eu nunca dirigi igual eu dirigi esse ano. Então a equipe rodou muito para poder fazer isso acontecer. Eu queria chamar aqui do Paulo Camelina rapidamente. Opa, desculpa. A gente fez quatro anos... É muita emoção, pessoal. A gente fez quatro anos... Quatro anos em um. Quatro meses em um ano. Um ano em quatro meses. Pessoal, vocês não têm noção do que é viver uma edição do Lemonade. Vocês não têm noção... Para quem nunca viveu e para quem viveu sabe o tanto que é acelerado. O tanto que é você ter que ir para a rua, conversar com o cliente, validar modelo de negócio, construir, desconstruir, passar por uma banca toda semana, fazer um business case, falar de technical roadmap, falar de validação de dor de mercado, falar de financeiro, fluxo de caixa. Teve gente aqui que nunca viu uma planilha financeira, que teve que fazer financeiro, que teve que entender o que é payback, o que é uma taxa de retorno. Tudo isso em dez semanas. É muito intenso. É muito conteúdo. Então a gente fala que foram exatamente quatro meses em um ano. A gente fez um plano JK e a gente conseguiu fazer um belíssimo resultado. E a gente conseguiu impactar quatro comunidades. Isso que é o mais legal. Fica um mercado. Fica mais uma comunidade mais forte. Fica uma comunidade fortalecida. Uma comunidade que vai se juntar. Cada vez mais vai ter empreendedores capacitados para continuar desenvolvendo seus projetos. Agora sim, eu vou chamar o agente local, a Melina, que acompanhou durante dez semanas, porque a gente vai aqui conhecer como é que vai funcionar a dinâmica. Essa é a Melina, da equipe do Lemonade. Como é que vai funcionar a dinâmica, pessoal? As startups vão subir todas aqui rapidinho e elas vão se apresentar para vocês e vão fazer um pitch muito rápido de 30 segundos para vocês conhecerem os projetos. E uma delas depois vai permanecer no palco para fazer o pitch como a equipe destaque da região. Beleza? Então serão quatro pitches por cidade. A gente vai ter depois um último pitch, que é o melhor pitch, que a gente analisa designer e o resto do conteúdo é a desenvoltura do pitcher. Beleza? Fala um pouquinho para nós, Mel. Oi, oi. Oi, gente. Tudo jóia? Boa tarde. Sou a Melina e estive em Lavras durante as dez semanas aí, crescendo muito com todos os empreendedores. Estive junto com a Yuli, com o Rodolfo também e com os voluntários, Renan, Rodrigo, Nath, e Arthur, que colaboraram bastante para que tudo isso acontecesse. Foi uma experiência maravilhosa conhecer o ecossistema, crescer junto com os empreendedores e agora eu gostaria de chamar o pessoal de Lavras para subir aqui rapidinho e fazer o pitch. Pode vir, Mobtec, Smart Farm, repartir também. Só um. O pitcher. O pitcher. Vamos lá, Mohamed, aquele high concept pitch lindo que você aprendeu aí durante essas dez semanas. Boa tarde a todos. Eu sou Mohamed, da Mobtec. Pensando em ajudar pessoas com dificuldade para caminhar, como é o caso de pessoas que tiveram derrame ou idosos, desenvolvemos o equipamento que permite controlar o quanto de peso será distribuído na perna do paciente enquanto ele caminha. Desta forma, o paciente caminha com mais facilidade, proporcionando uma reabitação mais rápida. Também temos o sistema inteligente de monitoramento. Nossos clientes são as clientes de fisiotrafias e hospitais. Convidamos vocês a conhecer a Mobtec. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Pode passar para o Márcio. Nem hoje a gente tem falta. Não tem jeito. Bom, pessoal. Bom dia para vocês. Quase boa tarde. Meu nome é Márcio Lara, eu sou o CEO da Smart Farm Brasil e a nossa tecnologia está voltada para o agronegócio e nós trabalhamos muito fortemente com a maior cultura de produção animal do mundo, que é o pasto. Se vocês não sabem, nós temos mais de 149 milhões de hectares de pastagem no Brasil e eu estou lidando junto com a minha equipe, que é uma equipe muito boa, lidando com exatamente como lidar com essa cultura no campo e como fazer com que o produtor tenha mais dinheiro no bolso, fazendo então com que a vida do produtor no campo seja mais feliz e mais tranquila. Ok? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Vitor Hugo, eu sou o CEO da Repartir. A gente é uma plataforma de moradia compartilhada. Nosso objetivo é centralizar informações e conectar pessoas, indicando o melhor lugar para você morar e a melhor pessoa para morar com você, abordando não só aspectos subjetivos da moradia, mas entendendo o perfil pessoal de cada um, para que tenha compatibilidade também para, junto, mais saudável e mais feliz. Convido vocês a conhecer e a repartir. Muito obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas. Pessoal, agora a gente vai soltar um videozinho, porque essas são as finalistas das finalistas. Só para vocês verem o que foi o Demo Day, o Lemonade de Lavras. O Lemonade de Lavras Cortou logo na Melina. E agora fica no palco, pessoal, a Startup Finalista, que é o melhor projeto de Lavras, que vai fazer o pitch com vocês de cinco minutos. E a Startup Destaque de Lavras, eleita pela Fundepar ontem, por uma banca, foi a Mobtec. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou Mohamed, CEO da Mobtec. Desenvolvemos tecnologia para a reabitação motora. Você conhece alguém com dificuldade para caminhar? Eu falo aqui de uma pessoa que teve um AVC e ficou com sequelas nas pernas, ou então um idoso com fraqueza muscular. Vocês têm ideia do sofrimento que eles passam para realizar uma simples caminhada? Hoje, no Brasil, são aproximadamente 55 milhões de pessoas que passam para a situação, precisam de ajuda, mas não têm o tratamento adequado. E isso ocorre porque as clínicas realizam o tratamento com equipamentos rudimentares, como é o caso de andadores e barras paralelas, fazendo com que seja necessário de dois a três profissionais para realizar uma sessão desgastante e muito demorada. Nosso mercado amplo possui aproximadamente 31 mil instituições. Já nosso segmento de mercado são as clínicas privadas de fisioterapia, onde existe aproximadamente 16 mil no Brasil, com crescimento de 5% por ano do número de estabelecimentos, e do último ano para cá, o número de pacientes aumentou em quase 50%. Sendo assim, os nossos principais clientes são as clínicas de fisioterapia. Eles atendem de 30 a 40 pacientes por dia, na faixa etária, acima de 50 anos, e estão no mercado entre 5 a 10 anos. E eles acreditam muito em inovação tecnológica como diferencial no mercado. Gente, e se essas clínicas tivessem tecnologia a seu favor? Foi para isso que surgiu a Mobitec. Otimizamos a reabitação de forma econômica, segura e eficaz. Faremos isso através de um equipamento com software, que permite controlar o quanto de peso será distribuído na perna do paciente, enquanto ele caminha. Dessa forma, o paciente caminha com mais facilidade, proporcionando uma reabitação muito mais segura. E assim, ele caminha com mais facilidade, reabitação mais rápida, segura, e maior chance de redução de sequelas. E o funcionamento? É simples. O equipamento realiza a elevação do paciente, e o único profissional, através de um software, controla o quanto de peso será distribuído em suas pernas. Como resultados alcançados, nas últimas semanas, alcançamos 23 intenções de compras, o que pode gerar um faturamento de quase 40 mil reais mensais. Nós também desenvolvemos o nosso protótipo reduzido e um software, na versão beta, testados pelos nossos clientes. Além disso, conseguimos um cliente parceiro, que é a Prefeitura de Lavras, para a produção do primeiro equipamento e uso em uma clínica comunitária. O nosso modelo de negócio é B2B, na opção de comodato, no valor de 1.700 para clínicas, e venda no valor de 50 mil. Em contrapartida, nós oferecemos o equipamento, mais o software. E os nossos concorrentes atuais, são andadores, barras paralelas, e até produtos que fazem elevação do paciente. Só que de forma manual, concorda. Além de termos o melhor custo-benefício, Pelo nosso modelo ser totalmente automatizado, permitimos o uso de apenas um profissional por sessão. Nós também temos o monitoramento, como diferencial. Além disso, o nosso modelo é adaptável a qualquer pessoa esteira, por ter regulagem tanto na altura, como na largura. E todas essas características, permitem ao nosso cliente atender o maior número de pacientes, com menor mão de obra. Mas para entrar no mercado, a Mobitec deve passar para algumas barreiras. A principal delas, é a dependência de investimentos, para a construção dos primeiros equipamentos. Estamos resolvendo isso, com conversas já adiantadas com o cliente parceiro. Também devemos enquadrar nas normas de argumentação, voltada para a segurança do equipamento, e projetos elétricos. Como solução, basta obtermos uma assinatura, de responsabilidade técnica. Em junho de 2017, nós demos início ao projeto, sendo que hoje, comprovamos a viabilidade técnica, e temos o projeto finalizado, pronto para a construção, para que daqui a três meses, a gente já tenha o nosso primeiro equipamento em uso, e em dois anos, a gente atinja 90 clientes. Já numa projeção de cinco anos, buscamos investimento inicial de R$ 440 mil, alocados principalmente para a produção do equipamento, infraestrutura e plano de marketing. Mas para desenvolver uma tecnologia dessas, é fundamental ter uma equipe de grande capacitação, e o principal, que tenha vontade de fazer a diferença, ajudando pessoas. E essa equipe, é a nossa. Contamos com uma equipe multilinar, tendo o Sandro, doutor em engenharia mecânica, com grande experiência internacional em P&D. Antônio, capacitado em algoritmos e software. Felipe, com experiência em vendas e estratégias. A Fernanda, tem capacitação em marketing e design. E eu, que cursei educação física, graduando em engenharia, com ênfase biomecânica. Nós também temos um mentor, na área da saúde, que é o Itamar. Convidamos vocês a conhecer a Mobitec, construindo o futuro para a vida. Tenha uma boa tarde e obrigado. Obrigado, cara. Parabéns. Troféu é de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês com a gente. Uma honra. A honra é toda nossa. Obrigado. Obrigado. Queria chamar, já aproveitando, obrigado, chamar a Raíza no palco, que é a gente que ficou... Parabéns, Mohamed. A Raíza, que foi a gente de aceleração, que ficou a gente na nossa coordenadora de projetos, que acompanhou o pessoal de Viçosa, também passou a Camila, ficou um tempo, o Arthur também ficou um tempo com o pessoal de lá. E a Raíza vai chamar, vai contar um pouquinho, rápido, como é que foi o Lemonade Ultra Viçosa. Então, primeiro, o pessoal de Viçosa veio de barco. Vieram de barco. O pessoal de Viçosa veio de barco. E o Lemonade Viçosa, realmente, não tem muito o que falar. Mudou, mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Vem cá, pessoal. Vamos fazer o pitch de 30 segundos. Todo mundo que está aqui, Portal Verde. Aí sobe só o pitcher, para fazer o pitch. Boa tarde a todos. Eu sou o Romulo Balga, CMO do MaxBot. Acredito que boa parte de vocês, quando tentam fazer algum tipo de agendamento em médico, ou então fazer um pedido por telefone de livre, se irrita com o fato do telefone do prestador de serviço estar sempre ocupado. Então o MaxBot vem exatamente para resolver isso. Nós automatizamos o atendimento através do WhatsApp. Então você manda uma mensagem do WhatsApp, consegue fazer o agendamento do médico, e isso você já consegue armazenar dentro de uma estrutura. MaxBot, comunicação inteligente. Boa tarde. Eu sou Paula, CFO da Turiste. Somos uma startup especializada em realizar viagens em grupos para o público idoso. Uma plataforma que une pessoas que têm interesse em compartilhar experiências em comum. Acreditamos no propósito dessa viagem em proporcionar bem-estar e disposição mental ao público da terceira idade. Público esse que representará 30% da população. Convidamos vocês a conhecer a Turiste. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é William Pessoa. Sou fundador da Alha Marinha, uma empresa que trabalha com tecnologias sustentáveis para águas e efluentes. Nós desenvolvemos a Estação de Tratamento Natural, um sistema que tem a capacidade de melhorar a qualidade das águas através de uma solução baseada na natureza. Um sistema que não utiliza produtos químicos, não demanda energia elétrica, e é totalmente sustentável, capaz de melhorar a qualidade do meio ambiente e a vida das pessoas. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Ana Lúcia, CEO da Explore. E a gente da Explore acredita na importância de viajar e como isso melhora o bem-estar. Pensando nisso, somos uma plataforma de planejamento de viagem que permite que o viajante tenha descontos e faça reserva nas atrações. A gente proporciona ao viajante economia de tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que valorizamos os pequenos negócios locais. Somos, então, a Explore e esperamos que você descubra a melhor versão da sua experiência com a gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Balbino, sou CEO do Portal Verde, portal do consultor ambiental. A nossa empresa pretende trazer automação de complices ambientais através de plataforma online e aplicativo, onde o nosso público-alvo é o consultor ambiental, o real operador de todo o licenciamento ambiental. Esperamos que vocês se engajem não só no agro, mas também nas engenharias ambientais, conhecendo um pouco mais sobre a gestão ambiental 4.0 do Portal Verde. Obrigada. Olá, meu nome é Mariana, eu sou CMO da Agrobots. Agrobots é uma empresa de tecnologia voltada para o agro e hoje, pensando nas pessoas que prezam por qualidade de vida, tecnologia e principalmente por sabor, é que nós criamos o Gushi, que é um sistema totalmente automatizado de plantas. Com o Gushi, você consegue produzir plantas na sua casa, em especial tempero, de forma automatizada, sem preocupar com cuidado ou com tempo, pensando principalmente nessas pessoas que têm uma vida corrida. Então, você consegue controlar as suas plantas, o desenvolvimento delas através de um aplicativo de celular. Obrigada. Vamos ver o vídeo do pessoal de Viçosa, das finalistas. Viçosa. Vamos falar de palavra. Beija. Vamos lá. Legal. E agora, uma salva de palmas para essa galera. Vamos fazer aquele momento, aquele abraço. A hora que eu passar o vídeo, o pessoal desce. Aquele momento tipo The Voice Brasil. E o projeto destaque de Viçosa, que vai ficar no palco para vocês poderem conhecer, é... Boa tarde, meu nome é William Pessoa, sou o fundador da linha Marinha, uma empresa que trabalha com tecnologias sustentáveis para águas e efluentes. Rios e lagos recebem altas cargas de contaminantes orgânicos e inorgânicos, provenientes do descarte regular de efluentes, da poluição difusa e pelos desastres ambientais. Em função disso, muitos países sofrem com a má qualidade das águas, o que acarreta no aumento de doenças e na degradação do meio ambiente. Buscando uma solução para estes problemas, a linha Marinha entendeu que faltam soluções para melhorar a qualidade das águas de rios e lagos e para aumentar a eficiência de lagoas de tratamento de efluentes. E que também faltam medidas preventivas para diminuir a turbidez e a poluição hídrica. A partir dessa validação, nós entendemos que as empresas públicas e privadas que trabalham na área de tratamento de efluentes, restauração ambiental e paisagismo sofrem muito com estes problemas. A nossa proposta é melhorar a qualidade das águas com eficiência, utilizando tecnologia sustentável e de simples aplicação. A estação de tratamento natural é um sistema que tem a capacidade de melhorar a qualidade das águas através de uma solução baseada na natureza. Um sistema composto por barreiras siltrantes, ilhas flutuantes e plantas que filtram os contaminantes das águas. Um sistema que não utiliza produtos químicos, não demanda energia elétrica e a biomassa das plantas pode ser reutilizada, sendo de simples implantação, operação e manutenção. Nós trabalhamos com dois modelos de receita. O primeiro são fornecedores credenciados. E o segundo é a aplicação da tecnologia pela própria empresa. Nós também possuímos uma plataforma operacional que coleta as informações da operação e se torna relatórios operacionais para o cliente final. A nossa vantagem competitiva em relação às tecnologias tradicionais é que nós realizamos a remediação das águas de forma natural e com baixo custo. As tecnologias tradicionais realizam a remediação mais rapidamente, porém utilizam processos que podem causar impactos negativos ao ambiente. Em relação às tecnologias similares, a linha marinha se destaca por produzir o maior módulo em ilhas flutuantes e, além disso, ser o com menor custo do mercado. A nossa barreira filtrante é uma medida preventiva que diminui a turbidez e aumenta a eficiência das ilhas flutuantes. Além disso, somos a única tecnologia a possuir uma plataforma operacional para remediação. Nós atuamos em um mercado de R$ 7 bilhões ao ano no Brasil, que somente na área de águas fatura R$ 600 milhões ao ano e que tem amplo crescimento. Só na América Latina, cresceu 13% entre 2010 e 2015. A nossa tecnologia já recebeu um aporte tecnológico de R$ 400 mil e será implantada no maior desastre ambiental do mundo em mineração. Estamos trabalhando com próximos parceiros agora para validar o nosso negócio em diferentes áreas. A empresa é pré-acelerada, já foi acelerada, está incubada em um centro tecnológico. Já participamos de grandes eventos nacionais e internacionais. Além da nossa tecnologia ter recebido o prêmio de primeiro lugar pelo Mutant, Protec e CREA, além do aporte tecnológico que recebemos. Hoje, para iniciar a nossa produção, nós necessitamos de R$ 100 mil para ser investido na parte de equipamentos e estrutura e de R$ 250 mil, que são as nossas despesas de produção, totalizando, então, em R$ 350 mil. Com a aquisição de cinco fornecedores credenciados, nós conseguimos faturar R$ 360 mil no ano. Dessa forma, nós já pagamos, então, todos os nossos custos de produção. E isso sem contar com a venda dos produtos pelos fornecedores. Um outro exemplo, as nossas barreiras siltrantes, elas são vendidas por R$ 5.500,00 e as barreiras siltrantes por R$ 1.500,00 o metro. O fornecedor credenciado, ele vendendo 100 unidades das barreiras siltrantes, ele paga todo o seu investimento com a assinatura e ainda lucra R$ 38 mil. Nós possuímos uma equipe multidisciplinar, composta por engenheiro civil, arquiteto urbanista, engenheira de bioprocessos. E a nossa meta é ajudar as organizações públicas e privadas a contribuírem com o desenvolvimento, com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, as ODSs, e impactar várias pessoas, através da integração social, valorização de locais degradados, melhorando a qualidade das águas e reduzindo custos. Obrigado, nós somos a linha marinha e é assim que nós tratamos a água. Parabéns, parabéns, Belo Pite. Te entregar o seu troféu. Legal demais, parabéns. Foto oficial ali. Vai para a Forbes, Underturn. Obrigado, cara. Vamos seguir. Queria chamar a Camila, nossa agente de aceleração, que ficou lá em Juiz de Fora durante 10 semanas, para convidar o pessoal. Fala um pouquinho rápido para a gente o que foi Juiz de Fora. Eu sou a Camila, tudo bom? Só queria agradecer de verdade, porque Juiz de Fora foi muito massa as 10 semanas e foi uma experiência incrível. E eu queria chamar vocês para vir cá contar um pouquinho para a galera o que a gente fez nas 10 semanas. Vem, gente. Cadê? Cadê a galera de Juiz de Fora? Achei. Opa. O pessoal da produção está falando que eu estou vazado com os slides. Começa para nós contando rapidamente 30 segundos o seu High Concept Pitch. Fala para essa galera o que vocês fazem. Boa tarde. Meu nome é Lidiane Cirilo. Sou CFO do sistema Easy Fidelidade. Acredito que vocês já passaram pela mesma situação que eu. Acumular vários cartões de fidelidade e não conseguir completar ele. Pensando nisso, criamos um sistema onde vai agrupar o programa de fidelidade em várias lojas em um único lugar, levando o consumidor a ter acesso a esse programa com um único cadastro. Convido vocês a conhecer melhor o nosso sistema. Obrigada. Parabéns. Boa tarde. Meu nome é Lua Melo. Sou CTO e cofundador da startup Scania Bovino. O Scania Bovino é uma plataforma de gestão zootécnica de rebanhos capaz de levar aumento de produtividade e eficiência para o rebanho do pecuarista. Estamos aqui buscando investimento para atracionar o nosso negócio no mercado nacional e internacional. Muito obrigado. Obrigado. Vai lá, Lua. Boa tarde a todos. Eu sou o Túlio Nascimento, um dos fundadores da Azumi. Nós ajudamos os empresários do setor de energia solar fotovoltaica a agilizarem e alavancarem as suas vendas através da nossa plataforma de CRM. Nós não somos apenas uma plataforma de CRM, nós somos um gestor online. Azumi, você na direção do seu negócio. Obrigado. Parabéns. Vamos lá, cara. Chega para cá. Boa tarde, pessoal. Me chamo Hugo. Sou senhor e fundador da Inup Soluções Contábeis. A gente percebeu que as startups têm grandes dilemas contábeis e por isso a gente criou o Inup Start, um escritório de contabilidade especializado para vocês. Onde a gente leva agilidade, facilidade e modernidade para vocês alavancarem os seus negócios. Muito obrigado. Bacana. Legal. Vem cá, dá aquele abraço aqui. Enquanto a gente faz a foto oficial, o momento The Voice Brasil. E a startup destaque de Juiz de Fora... Opa, desculpa. Enquanto roda o videozinho de Juiz de Fora... Esse é o videozinho. A gente pode continuar o abraçado na expectativa. E a startup que vai ficar no palco para fazer o pitch para vocês destaque de Juiz de Fora é a... Inup. Obrigado, pessoal. Pega o passador. Boa sorte. Mostra para a galera para que você veio. Boa tarde, pessoal. Me chamo Hugo. Sou senhor e fundador da Inup Soluções Contábeis. Como eu já disse, a gente percebeu que as startups têm grandes dilemas contábeis e financeiros. E por isso, a gente criou o Inup Start, que é a contabilidade especializada em startups. E a gente também foi para a rua entender o que as startups acham dos contadores atualmente. Bem, percebemos que 89% das startups acham o contador como importante para o sucesso da sua empresa. E também... Opa. Deu uma pausa. E também percebemos que o maior problema que eles encontram hoje é a demora na resolução dos problemas, atrapalhando a dinâmica do dia a dia. E vimos também que 75% deles nunca teve acesso a um serviço especializado de startups. Nosso público são os startups, que são os empreendedores de startups, e que escolhem o contador através de indicação e preço. E qual é o tamanho desse mercado? Bem, hoje o Brasil tem mais de 5 mil startups registradas, sendo 50% desse número só na região sudeste. É um segmento que tem uma taxa de crescimento de 20% ao ano desde 2012. Aqui algumas informações interessantes, como, por exemplo, investimento em startups brasileiras, bate recorde em 2017, startups crescem no Brasil e consolida uma nova geração de empreendedores. E 70% das startups faturam até 50 mil por mês e tem mais de dois sócios. Quais são as nossas estratégias de entrada no mercado? Bem, participando através de programas de aceleração, fazendo parcerias com as aceleradoras, estando presentes nos co-workings, participando de eventos de fomento ao empreendedorismo e dando palestras de conteúdo de contabilidade para essas startups. Como é que o lead chega? Como é que a gente qualifica esse lead? Bem, a gente trabalha através de indicação, que chega através do nosso WhatsApp. Temos também as nossas estratégias de reforço de marca, através do LinkedIn, Instagram e Facebook. Temos o nosso website, onde a gente tem um blog rico com informações. E também um acesso à sua calculadora mensal, onde o cliente consegue mensurar qual que era o valor do honorário. Visto isso, o cliente, o lead qualificado, entra em contato com a gente, a gente aplica um questionário. Através desse questionário, a gente oferece uma proposta específica para o seu negócio. Proposta aceita, ele contrata os nossos serviços. E o que a startup está contratando? Bem, startup pode contratar planos para a abertura da sua empresa, desde um plano free até um plano premium, onde a gente, o free a gente gera o CNPJ de graça, o básico a gente obtém o CNPJ e presta uma consultoria na parte contábil, e o premium a gente entra mais profundamente na parte de consultoria jurídica, como confecções de contratos específicos. Depois que o cliente, depois que a startup está dentro da Inup, ele conta com uma plataforma, com o Sierge, onde ele consegue ter acesso aos seus documentos, recebe notificações, consegue fazer a transmissão de documentos online e também faz uma consulta de kit de primeiros socorros. Dentro disso, tem os nossos planos mensais de contabilidade, com horários variáveis a partir de R$ 200, onde a gente presta serviço de pessoal, tributário e de contabilidade. Bem, e também a Inup Start, onde a gente leva modernidade, agilidade e facilidade aos nossos clientes. Bom, como a gente está testando o nosso MVP? A gente está realizando contato, fomentando o nosso relacionamento e colhendo os feedbacks dessas propostas. Até o momento, a gente já teve 15 leads qualificados, 15 contatos, onde todos eles demonstraram interesse em contratar os nossos serviços. 70% tem necessidade de contratos específicos e 100% deles aceitou a nossa métrica de honorários variáveis. Aqui um exemplo do nosso fúnel de vendas. E nesse um mês de prospecção, a gente conseguiu fechar três clientes já. A gente está atrás do investimento de R$ 292 mil, sendo alocados principalmente em comercial e capital de giro, onde também iremos alocar R$ 50 mil para o nosso desenvolvimento tecnológico, criando a nossa própria plataforma. Essas são nossas metas de market share. No primeiro ano, a gente quer chegar a 5% do mercado, fechando o terceiro ano com 30% do mercado das startups, na região sudeste. Aqui é a nossa curva, o nosso fluxo de caixa acumulado. A gente atinge o nosso break-even no 26º mês e fechamos o nosso fluxo de caixa acumulado no terceiro ano com capital de quase R$ 600 mil, trabalhando em um atir de 21%. Esse é o nosso Maristones, o atual, os três clientes fechados. A gente quer fechar os 12 meses com 126 clientes, com uma plataforma concierge própria, numa versão já melhorada. E tem a nossa prospecção online também, já numa versão melhor também, na versão 1.1. Fechando o segundo ano com 455 clientes na nossa base, uma plataforma concierge na versão 0.2 e prospecção online também na nossa versão 0.2. Essas são nossas principais barreiras. A cadeia de consumo é baseada em indicação. O valor para a prestação de serviços também é um grande desafio para a gente. E o alto número de contadores existentes no mercado. Essa é a nossa matriz de competitividade. Eu gosto de destacar a SEALS, que é a única contabilidade especializada hoje para startups. É um escritório que existe desde 2012, então a gente leva eles como referência para a gente conseguir crescer e ganhar esse mercado. Essa é a nossa equipe, é uma equipe multidisciplinar. Sou eu, o Hugo, sou CEO e fundador, sou formado de ciências contábeis, faço MBA em gestão empresarial na FGV. Tem a Patrícia, nossa CEO, ela é formada em direito e tem uma pós em direito empresarial. E o Glenn, o nosso CMO, formado em marketing, ele dá esse ar mais humanizado à nossa empresa. Bem, muito obrigado. Nós somos o Endup Soluções Contáveis. Salva de palmas para ele. Seu troféu. Você guardar com muito carinho e lembrar da gente sempre. Muito obrigado, parabéns. Já aproveita para prospectar ali, porque tem muita startup aqui. Quem quiser precisar de contabilidade, já aproveita aqui, viu, pessoal? Boa. Parabéns, galera. Vou chamar o Rodolfo, esse rapaz que foi para Uberaba, terra do Boizebu. Rodolfo Dias. Boa tarde, boa tarde para a galera. Galera, muito prazer. Meu nome é Rodolfo Dias. E falar de Uberaba é falar com muito carinho. Por quê? Porque teve muito puxão de orelha, teve muitos filhos criados, e parece que a gente coloca esses filhos no mundo para começar a rodar. Então, eu gostaria de chamar um por um, com o coração aberto. Então, vem para cá, Easy Pub. Vem para cá, Project Farm. Vem para cá, Quanto. E vem para cá. Cadê, galera? Cadê, galera? Vem, cadê, cadê? Cadê? No PEC. Aí, galera. Salva de palmas para essa galera. Salva de palmas para essa galera. Fica para cá, porque vocês não vão aparecer na televisão, porque vocês estão diretamente sendo transmitidos ao vivo no site da Campo. Isso, o pessoal da Campo está dando um puxão de orelha na gente. Aproveita e fala isso para o Brasil e para o mundo inteiro ali, ó. Fala, Marcelão. Boa noite a todos. Sou do São Marcelo, CEO da Project Farm. Segundo o Data Sebrae, temos hoje 3,57 milhões de pequenos produtores que carecem de tecnologia e gestão no agronegócio. Pensando nesse público, surgiu a Project Farm, que hoje vem com tecnologia voltada para irrigação inteligente. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Eli, sou o CEO da Quantum. Imagina você inseminar 3 mil animais e 10% deles for vendido para corte devido ao eixo de compatibilidade genética. Nós criamos um aplicador com microcâmera, leitor de código de barras e descongelador integrado, a fim de evitar erros, perdas e acidentes durante o processo de inseminação. Fazendo que o máximo da operação seja automatizada, evitando que o inseminador, ou seja, a mão humana, erre. Muito obrigado. Nós somos a Quantum. Boa tarde a todos. Meu nome é João Moniz, sou o CEO da EasyPub. Bom, a EasyPub é uma plataforma para facilitar o atendimento em bares e restaurantes utilizando o smartphone do cliente para a realização de pedidos. Funciona assim. O cliente chega no estabelecimento, ele faz check-in, tem acesso ao cardápio digital, o controle do pedido e o motoramento da comanda. Nossa forma de monetização é uma porcentagem sobre a venda. Muito obrigado. Convido vocês a acessar o site easypub.com.br para saber mais sobre a nossa solução. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas Casarotto, sou o CEO da NOPEC, Inovação em Tecnologia em Fertilizantes. Segundo dados da FAO, em 2050 nós necessitamos aumentar em 60% a produção de alimentos para sofrer a demanda mundial. A NOPEC visa transformar resíduos industriais em fertilizantes. Atualmente, nós já temos uma solução, essa solução é fruto de um resíduo da Mosaic, que é uma indústria que fica na nossa região, e nós estamos em processo de patente, e essa nossa solução vem de um processo de mestrado. Agradeço a atenção. Salva de palmas para essa galera. Vira para cá, vamos ver o videozinho da galera de Uberaba para vocês lembrarem. E aí E aí E aí E aí E aí Legal, segundo vídeo que acaba com a Melina, gente. Menina linda dessa também. Pessoal, quem fica no palco para fazer o pitch e apresentar para o ecossistema o trabalho que foi realizado é a finalista para acalmar um pouco os ânimos e a gente ainda tem mais um pitch e a investida da edição. Parabéns, Lucas. Passa aqui nessa? Bom, boa tarde novamente, pessoal. Nós somos a NOPEC, Inovação e Tecnologia em Fertilizantes. Falar de fertilizantes, da indústria de fertilizantes, para quem não é da área, é um pouco distante. Mas imagine só esse prato de comida, esse arroz, esse feijão e essa salada. Eles só estão na sua mesa hoje graças aos fertilizantes que são adicionados à terra com o intuito de aumentar a produtividade. Segundo um dado interessante da FAO, nós necessitamos aumentar em 60% a produção de alimentos para suprir a demanda mundial em 2050. E com isso, eu te deixo um questionamento. Nós não conseguimos mais ampliar as áreas agrícolas. Como que nós podemos fazer isso? A NOPEC acredita que é possível melhorar a produtividade dos fertilizantes atualmente. E para entender um pouquinho mais dos problemas que estão ocorrendo lá, a gente foi conversar com o senhor Eder. Ele é um produtor rural aqui do sul de Minas, produtor de café. E o senhor Eder disse para nós que os principais problemas envolvendo os fertilizantes é devido a uma tal de bucha. Essa bucha não atrapalha só o senhor Eder. Ela atrapalha com a formação de pó de fertilizantes, o entupimento e quebra de implementos agrícolas. Ela causa tamanhos desiguais nos grãos dos fertilizantes e uma separação entre o nutriente e o material inerte. E isso afeta 72% dos produtores rurais que nós conversamos, que é o equivalente no Brasil a 2,92 milhões de produtores. Não tem como só falar do senhor Eder sem falar das empresas que entregam para o senhor Eder esse produto. Essas são as empresas misturadoras. Elas utilizam no seu processo de formulação a mistura de um nutriente essencial para a planta mais um material inerte. Lembra lá que eu apresentei para vocês que o senhor Eder reclama de uma tal de bucha? Essa bucha é um material inerte que hoje não tem uma qualidade muito boa e causa todos aqueles problemas. Devido a isso, a NOPEC juntou um time com conhecimentos na área de engenharia química, com oito anos de atuação no mercado de fertilizantes e formados em universidade de renome com o intuito de transformar o mercado de inertes por meio de um fertilizante rico em granulação, rico em nutrientes essenciais para as plantas, uma granulação eficiente e uma dureza adequada. A gente já tem essa solução, é de resíduos industriais de uma planta de fertilizantes da nossa região. Nós conseguimos atingir bons resultados e especificações das misturadoras com uma dureza adequada que não vai permitir que o nosso produto vire pó lá na mão do senhor Eder. Também conseguimos uma granulometria adequada e, com isso, nós temos nutrientes essenciais para o produtor rural. Com esses dados, nós conseguimos aumentar ainda mais a capacidade produtiva lá do senhor Eder. Nós fomos para a rua com esse produto e fomos conversar com grandes players. Nós tivemos cinco reuniões marcadas, realizamos as cinco e tivemos três interesses de compra. Desses interesses de compra, soma para nós 4,5 milhões de faturamento já no primeiro ano. A forma que a gente monetiza é muito simples. O fertilizante da Anopec é entregue às indústrias misturadoras e, em troca, a gente tem o recurso financeiro. A gente quer crescer. E esse mercado é um mercado gigantesco. Atualmente, no Brasil, foram comercializados 35 milhões de toneladas de fertilizantes, segundo dados da ANDA. E a gente não precisa ir longe. Em Uberaba, possui hoje as quatro maiores misturadoras do Brasil, que dominam 75% do mercado nacional de fertilizantes. A gente já fez uma parceria com uma delas e a gente pretende, em 2019, estar realizando os primeiros testes com essa planta, com a Fertigran. Depois, em março de 2020, a gente quer suprir toda a demanda da Fertigran, colocando o nosso produto como inerte para eles. Em 2023, a gente quer ter a própria planta industrial e conseguir terceirizar ainda mais a nossa produção, para que, em 2024, a gente consiga ter todo o triângulo mineiro comprando os nossos fertilizantes como material inerte, para que, em 2026, a gente consiga atender esse produto no Brasil todo. A gente não quer parar por aí. Em 2027, a gente quer levar fertilizantes diretamente para o produto rural, com tecnologia, através de resíduos industriais e NPK no grão e sinergia. O investimento que a gente precisa é um pouco alto. É R$ 4 milhões, onde 66% vai ser destinado à planta, 18% para giro dessa matéria-prima, 10% para infraestrutura, 4% em pesquisas e 2% em recursos humanos. A gente agradece demais a atenção. Nós somos a NOPEC, Inovação e Tecnologia em Fertilizantes. Seu troféu... Pode chamar a sua equipe. Vem cá, equipe. Ninguém faz nada sozinho. Vem para a foto oficial aqui. Forbes. Galera que saiu de dentro do BIS, da universidade. Projeto de mestrado. Parabéns, galera. O mais legal, pessoal... Obrigado, Lucas. Valeu, pessoal da NOPEC. O mais legal, pessoal, é que o Lemonade nasceu com esse objetivo de impactar a universidade. Mais de 90% do conteúdo que é produzido dentro da universidade acaba ficando lá. E quando a gente vê que tem projetos que saíram dentro do BIS da universidade e que isso a gente está aproximando do mercado, a gente consegue entender que a nossa missão está sendo cumprida. Legal? Agora, a gente vai ter mais uma premiação que é o melhor pitch. Um belo dia, o professor Pedro Vidigal, que foi um dos idealizadores do Lemonade, falou, pô, o que a gente faz de melhor nessas 10 semanas é preparar essa galera para ter um argumento de vendas. Né, Nestor? Tem uma galera do Lemonade e outras edições que estão aqui. E a galera, quando sai do Lemonade, sai muito treinada para fazer pitch de vendas, para poder impactar e conseguir levar a mensagem do seu negócio. E a gente criou um prêmio que é o prêmio de melhor pitch dessa edição. Então, o melhor pitch, a gente olha o design da apresentação, a gente olha a desenvoltura do pitcher e a gente vai chamar esse pitcher aqui para poder fazer para vocês o pitch dele e mostrar um pouco da desenvoltura durante o que ele viveu essas 10 semanas. Então, o prêmio de melhor pitch que vai ganhar esse troféuzinho super lindo aqui. Se depois quiser me dar também, eu vou gostar muito. É. Deixa eu pedir um favor para vocês. Quero que vocês batam palma aqui para mim. Só vocês. Vamos lá. Bate palma. Bate palma. Parou. Agora vocês aqui. Bate pé no chão para mim. Parou. Palma. Pé. O melhor pitch da edição vai para... Repartir. Sobe no palco para poder fazer o pitch para nós. Respira. Faz bonito, que vocês sabem. Perdi. Oh, 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 oh. O corpo... Tem mais um slide antes. Eu preciso desse... Próximo demo demo eu vou... Boa tarde. Meu nome é Vitor Hugo. Eu sou o CCO da Repartir, o Tinder da moradia compartilhada. Compartilhar moradia não é apenas dividir contas em uma república, mas um momento que deve ser prazeroso e memorável na vida das pessoas. Porém, estão sujeitas a um sistema completamente falho e cheio de problemas. Por exemplo, quem procura moradia sofre do principal problema o desconhecimento de informações relevantes para a tomada de decisão. Já quem oferece sofre do principal problema a falta de tempo para encontrar e conhecer novos moradores. Mesmo com problemas dos dois lados, quem procura e oferece se junta, gerando o nosso terceiro e principal problema, a incompatibilidade de perfil entre os novos moradores. Hoje, no Brasil, existem mais de 10,5 milhões de universitários, sendo que mais de 7,4 milhões precisam deslocar de sua cidade de origem para estudar em um novo local, representando uma média de 70%, que se repete também na região sudeste. Com quase 3 milhões de matrículas presenciais, mais de 2 milhões são de pessoas que precisam se mudar. No Mercado Sul, esse número representa 650 mil pessoas. Jornais renomados como o G1 e o Estadão relatam crescimentos vertiginosos no mercado imobiliário, muito em função dos universitários, que é um dos nossos principais clientes. Eles procuram e oferecem moradia, geralmente de 18 a 25 anos, da classe A, B e C. Outro cliente que a gente tem são os proprietários de pensões e co-living. Eles são nada mais, nada menos que moradias com ambiente compartilhado. Eles não têm vínculo com a imobiliária, geralmente da classe A, B e C, de 25 a 60 anos. Estamos aqui para centralizar informações e conectar pessoas, indicando o melhor lugar para você morar e a melhor pessoa para morar com você. Nossa solução é uma plataforma online, o web app, onde a pessoa faz o login, quem está procurando a vaga, clica aqui, e responde perguntas sobre seu perfil pessoal, se ela vai à festa, se gosta de estudar, e também sobre o perfil da moradia, quanto quer pagar, que tipo de quarto quer ficar. Depois ela coloca uma ponderação em cima de cada uma dessas questões, mostrando que é mais relevante para ela, obedecendo as especificidades de cada uma. Da mesma forma acontece com quem está oferecendo, ela clica aqui e responde os dados cadastrais, e a partir disso a gente gera o ranqueamento segundo a porcentagem de compatibilidade, onde ele pode clicar no morador ideal e ver mais detalhes sobre o perfil. Quem está procurando também pode clicar na moradia ideal e ver mais detalhes como foto e a localização exata. A gente testou nossa solução durante duas semanas no mercado. A gente obteve 868 acessos no nosso site, mais de 300 respostas em nosso questionário, gerando 26 compatibilidades e efetuando nove vendas, sendo três repúblicas, duas casas, um apartamento, dois call livings e uma pensão, gerando um faturamento total de R$ 1.700. Nosso modelo de negócio é bem simples, quem oferece a vaga nos paga, em contrapartida poupamos o tempo, fazendo todo o serviço por ela. Nos paga de qual maneira? Os universitários nos pagam de acordo com as vagas ofertadas em suas repúblicas, os proprietários de pensões e call livings nos pagam de acordo com a quantidade de quartos ofertados, e as imobiliárias, que também é um potencial cliente nosso, nos pagam de acordo com a quantidade de imóveis cadastrados. Por outro lado, quem está procurando a vaga nos fornece o banco de dados para o sistema girar, em contrapartida, a gente oferece a compatibilidade de perfil para que ele more saudável e feliz. A nossa principal barreira no modelo de negócio é a sazonalidade do mercado, que no futuro pretende ser sanada, com o sistema de gerenciamento de contas para moradia compartilhadas. E a nossa principal vantagem competitiva frente aos concorrentes é justamente a compatibilidade de perfil, coisa que nenhum deles faz. Atualmente, a gente está com a nossa plataforma e desenvolvimento estabelecendo as primeiras parcerias para que, no primeiro período letivo de 2019, a gente entre no mercado de Lavras, e para que, no segundo período letivo de 2019, a gente expanda isso para cidades universitárias com características semelhantes. Por exemplo, Ouro Preto, São João do Errei, e, no ano de 2020, a gente expanda isso para toda a região sul e sudeste do país. A nossa necessidade de investimento é de apenas R$ 30 mil, que será alocado 60% para o desenvolvimento da plataforma em tecnologia de informação, 30% para marketing e vendas, e 10% para capital de giro. E, para realizar tudo isso, temos uma equipe formada com a Giovana, Mayara e eu, Vitor Hugo, responsável pela parte administrativa e negócios, e Aline, Leonardo, Luiz e Álvaro, responsável por toda a plataforma em desenvolvimento da nossa tecnologia. E nós estamos aqui para oferecer toda a satisfação e comodidade que nossos clientes merecem. Repartir, unir para dividir. Muito obrigado. Parabéns, cara. Pega o seu troféu aqui. Bacana. Pausa para a foto ali. Parabéns, cara. Bora repartir. Obrigado. Legal demais. Pessoal, vamos dar sequência. A gente ainda tem a investida, mas eu queria chamar um parceiraço nosso, que é o Pierre, que vai falar um pouquinho do novo agro e ele vai trazer uma novidade que é focada para as startups de agro que participaram da edição do Lemonade. Ele vai contar um pouquinho do que é o novo agro também. Para quem estiver aqui, para conhecer e saber esse projeto super bacana que a Faeng está realizando para inovar o mercado de agronegócio. Obrigado, Pierre. A palavra é toda a sua. Obrigado. Boa tarde, galera. Tudo bem? O Canelucci fez isso aqui para a madilha para a gente a cinquentenária, que não sobe aqui mais. Mas vamos lá. Parabéns a vocês que chegaram a esses pontos, enfrentaram essas dez semanas aguentando essa turma. Não sei como vocês aguentaram, mas foi uma vitória sem dúvida, uma evolução dos projetos que a gente viu caminhando. Tivemos condições de conversar com alguns de vocês, pessoalmente em Viçosa. a distância, Umberaba, Juiz de Fora, porque pudemos ajudar, tentamos ajudar, mas, de qualquer sorte, parabéns a vocês. A Federação da Agricultura de Minas Gerais enxergou no Lemonade uma oportunidade de estimular o empreendedorismo voltado ao meio rural, que é o nosso interesse, claro, e a partir desse empreendedorismo gerar condições de tecnologias cada vez mais inovadoras e chega ao homem do campo. O grande desafio nosso, daqui para frente, a vocês que estão agora avançando nos seus projetos, é fazer essa conexão entre os produtos que vocês oferecem e o usuário final, que é o produtor rural. E a FAENG se oferece a ajudar vocês nesse processo, não só, continuando a orientação daquelas que vocês precisam para avançar no desenvolvimento das iniciativas, mas também ajudando vocês nessas conexões com pessoas que estão lá no campo que certamente vão trazer muito mais conhecimento, muito mais expertise, muito mais contribuição para que cada um desses projetos, cada um desses ativos se torne realmente um empreendimento sólido e que gere oportunidade, emprego e renda, que é o que a gente precisa nesse país. Então, eu gostaria de simbolicamente entregar a vocês esse vale conectividade, quer dizer, nós já estamos conectados, nós já estamos linkados, mas tenham a gente como um ponto de apoio para que vocês continuem avançando na iniciativa e continue desenvolvendo seus negócios. A minha cola é eletrônica, não é igual a do Carnelute. Estou com a cola aqui, se você quiser eu posso... A minha cola é eletrônica. Aqui a gente pode colar, né? Não é aquele papel ridículo que você está com ele na mão, não. Não, não, não. É chique. Esse papel é escrito à mão, todo rebuscado. Nem Silvio Santos usa isso. Vamos lá. Lá de Viçosa, Agrobots, por favor, representante aqui com a gente. Juiz de Fora, Scane Bovino, Lavras, Smart Farm, e Uberaba, que foi o grande produtor de Agritex. Vou chamar aqui a Project Farm, a Quanto e a Nupac. Por favor. Pegue, por favor. Salva de palmas para essa galera. Isso é só simbólico, viu gente? Mas é só para dizer que vocês estão na mira da FAENG. Então tem muitas portas que a FAENG vai abrir para vocês. Fazer aquela foto oficial. E a gente vai continuar conectando, né, Pierre? Eu acho que o Novo Agro é um projeto super legal. Depois a gente... Gisele, que está ali, coordenador, e o Rafael, que é a galera do time, vai mandar vocês no radar e a FAENG vai abrir as portas para essa galera também porque a gente quer continuar desenvolvendo esses projetos. Beleza? Muitíssimo obrigado, Pierre. Obrigado pela parceria. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Gente, Agro é pop. Não esqueçam disso não, hein? Agro é pop. Agro é tech. Agro é tudo. Obrigado. Vamos de agro. Legal demais. Bacana. Pessoal, agora a gente vai conhecer a startup investida, eleita pela Fundepar. A gente teve na banca lá o pessoal do BiotecTal, teve a Fundepar com a gente. E a startup que vai receber o investimento nessa edição... Não é investida. Oi? Ah, desculpa. A produção está me falando aqui no meu ponto eletrônico que antes eu... Eu queria chamar no palco o pessoal da Mobtec, por favor, que é a startup que foi investida nessa edição. Por gentileza. Vem para cá, Mohammed. Chama a sua equipe aqui, vai voltar com dois troféus se quiser me dar um. Me dá o microfone, fala para a galera rapidamente o que foi ter participado do Lemonade. Já faz um jabá para nós aí. Ninguém esperava. Agradeço realmente pelo interesse, por acreditar na gente. O Lemonade foi uma experiência incrível. A gente passou por uma situação por longas dez semanas onde a gente teve um aprendizado muito grande. A gente conseguiu desenvolver o nosso modelo de negócio. A gente conseguiu desenvolver o nosso protótipo. Então, a gente cresceu muito. Isso tudo é graças a toda a equipe do Lemonade, principalmente a todas essas pessoas aqui. Sempre eu que falo porque eles são tímidos, mas não só as pessoas aqui, como também pessoas dos bastidores. Todo mundo participou do Lemonade com a gente. É uma satisfação muito grande ter uma equipe dessa e ter vocês como no convívio do dia a dia. Muito obrigado mesmo. Salva de palmas para essa galera. Parabéns, Mohamed. Parabéns, pessoal da Mobtec. A gente continua. Pessoal, agora sim, só para dar um aviso, a gente não para, a gente não desliga. Nunca, 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 nunca. Segunda-feira, nós já estamos começando mais uma edição no Vale da Eletrônica. Então, a gente já pega o carro e vai rodar mais alguns quilômetros. Eu, Melina, Rodolfo, a equipe. A galera vai para lá, vai rodar mais uma edição focada em IoT para finalizar a sexta edição desse ano. Ufa! Ainda tem vida em 2018, pessoal. Só para deixar esse spoiler para vocês. Então, queria muito agradecer a presença de vocês e queria chamar o meu time aqui em cima, por favor, a galera da equipe. Essa galera, vem, Yuli, vem aqui, vem, Renan, o pessoal dos agentes regional, vem para cá. Cadê o Rodrigão, que está aí também? Sobe aqui no palco. Chamar os empreendedores também, por favor, vem cá todo mundo, os empreendedores da edição, por favor. A galera, vem os empreendedores de todas as cidades, vem aqui para o palco para a gente poder fazer a nossa foto oficial. para dizer que, pessoal, enquanto tem um monte de gente reclamando, a gente está trabalhando. Enquanto tem um monte de gente dizendo que não tem recurso, a gente está otimizando o recurso e fazendo o que eles querem. Então, isso só é possível porque tem pessoas que acreditam no projeto. E se depender da gente do Lemonade, se depender da equipe do Lemonade, a gente vai continuar fazendo de Minas, a gente vai continuar fazendo do Brasil e a gente vai continuar transformando esse país. Porque a gente não vai depender de governo, nós somos as mudanças que nós esperamos. Então, vamos levar essa mensagem, pessoal. Se a gente quer um 2019 diferente, se a gente quer um futuro diferente, sejamos empreendedor. Empreendedor incomodado, empreendedor faz as coisas acontecer, empreendedor não espera mudança, ele provoca mudança. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente encerra por aqui esse Demo Day. Foi um prazer. A gente está indo para o espaço do ar. Vai ter uma conexão com o ecossistema inteiro. Tem uma galera que não vê que vai estar lá também. a gente convida vocês. Espaço do ar. Quem tiver na dúvida, depois pergunta para a galera onde que fica. Muitíssimo obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. E a gente vai fazer a nossa foto oficial aqui. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Ae! Valeu, pessoal. Muito obrigado. Aumenta o som o DJ só para dar aquela emoção. Muito obrigado, pessoal. Valeu demais. Boa tarde a vocês. ELEGENDO POD FAMILIRA ELEGENDO PODES ELEGENDO PODES ELEGENDO PODES E aí